De loja completa, não? Completíssima. A maior variedade de equipamentos pra loja, pra casa, você só encontra aqui na Equipa Loja. Está montando sua loja ou até mesmo está renovando sua vitrine pro final do ano? É preço bom? É aqui. E pode solicitando que eles enviem o catálogo pra você conhecer mais ainda os produtos. Balcão como esse? R$ 77,00. Pode ser branco ou macim. Você tem expositores, bustos, manequins, cabides, expositores de joia. Você detalha, encontra em cada linha uma super variedade de produtos. Super variedade. O pessoal tem loja infantil, adulto, feminino, masculino. Gente, vem pra cá que as promoções estão incríveis. Expositor como esse? Pode ser de biquíni ou lingerie. Está saindo quanto? R$ 8,50. Preto, branco ou bege? De biju está saindo quanto? R$ 4,00. Preto, branco ou bege? Quer cabide? Você quer provador de roupa? Venha pra cá. Sua loja completa, você consegue montar aqui. E dona de casa também, pra sua casa também pode ser. Na 9 de julho, R$ 9.536, R$ 4.536. Qual é o telefone? 0800-771-8155. E tem na Rua São Caetano, R$ 537, o telefone? 2-2-8-6-6-3-3. E tem mais lojas, ao todo são 5 lojas pra você. Solicite seu catálogo e boas compras.